Esse é o Salatiel, caralho, só lança as brabas Caralho, só lança as brabas Caralho, só lança as brabas Brás na, brás na vinha, safadinha Esse que é uma Brás na brás na vinha, safadinha Esse, esse que é uma Toma, cacete, 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 cacete Toma, cacete, 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 cacete Vou te macetar, vou te penetrar Vou te fazer, vou te fazer gozar E se é o salate, é o caralho, só lança braba Toma, gacete, 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 gacete Vou te massentar, vou te penetrar, vou te fazer fazer gozar É o Salatiel, o caralho tá maluco? O Salatiel, o caralho tá maluco?